Olá pretinhas e pretinhas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, é novo aqui no canal. Meu nome é Marcele Tavares e hoje eu vim com mais um vídeo de transformação. Só que a maquiagem de hoje é uma maquiagem gringa trevosa, que foi a pedido da minha amiga. Eu espero que vocês gostem, se vocês querem acompanhar passo a passo dessa maquiagem, continue assistindo o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Curtam a nossa página no Facebook, As Tavares. Nos sigam no nosso Instagram, As Tavares Oficial. E deixem aqui embaixo os meus vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.